Olá, o Brunão Rio Verde, acabaram de pegar um besão aí. Top, Bruno, parabéns. É um beso. É, eu vi. Olha aí, Bruno. Top, hein? O Bruno tá pegando beso na ultralight, irmão. Olha aí, bichinha. Olha, linda, hein? Olha aí, ó. Lindão. Mostra, tá gravando, hein? Tá gravando, joga. Olha lá. Peraí. Que esquinha que você dei, Pedro? Matrix da Albatrossa. Show. Aí. Top demais. Tirar uma fotinha e liberar.